Ai, calma. Fui de novo. Ai, se eu fosse hétero, eu ia adorar estar aqui agora. O que é, Jabulani? Tá mudando de time agora? Claro que não. Eu tava consolando aqui a Susan, porque eu tava chorando, ela tá desesperada que eu vou embora, né? Ué, pode que então tá com essa cara de choro? É porque eu tenho alergia. Eu fico cinco segundos perto de uma racha, fico todo alérgico. E você, Rasputia? Já arrumou sua mala? Que pra você tem que ser um container, né? Ah, tá. Você vai levar só uma meia. Minhas roupas são pequenininhas. Minhas calcinhas estão aqui, ó, um Y. Quer ver?